Fala pessoal, vocês pediram muito pra que eu fizesse um vídeo testando os novos personagens né Que eu ganhei o Gohan Kotoko, ganhei o Bojek e o Broly Vocês pediram muito e hoje eu trouxe pra vocês Então galera, eu quero te convidar pra assistir esse vídeo até o final Deixar o like, e caso não for inscrito, se inscreva aí no canal Tem novidade todos os dias, gameplays e várias novidades de Dragon Ball Legends Pra você que é novo e ainda não sabe Então se eu fosse você, eu se inscrevi no meu canal Por conta de você nunca ficar por fora de nada Então sem enrolação, vamos começar a nossa partida aqui no PVP Galera, a gente vai jogar no modo level máximo Por conta do Bojek que ainda não está no level máximo Ele está com mil ainda de poder Eu ainda vou subir o poder dele Então é por isso que a gente vai jogar aqui E lembrando galera, falta muito, muito pouco mesmo Falta apenas um inscrito pra gente bater 300 E quero lembrar vocês que vai ter o especial de 300 Caso a gente bata o 300 daqui pra amanhã Eu ainda vou fazer o especial Só acho que não vai ser nem amanhã nem depois da manhã Porque o negócio vai demorar um pouquinho Mas o que eu vou trazer, eu vou Então pra isso, deixa o seu like aí E se inscreva no canal Mano, o cara aqui só está de full hero Caramba hein Começa a travar não mano Gohanzinho cotoco chavão hein Que isso hein galera Mano, comenta aí quem é que tem o cotoco Mano, o cotoco é muito da hora Brolezinho aí Brolezinho não tira nem muito dano né galera Mas é da hora ele hein Eu lembro que assim que lançou ele mano Eu queria muito esse Broly Eu lembro que até o Elite Black ganhou ele Que é um parceiro meu aqui do canal Ele ganhou mano E eu não ganhei tá ligado Aí tipo assim eu fiquei com Com a vontade da bexiga de ganhar ele Só que não foi possível porque É Tinha acabado o banner dele Caramba hein Olha Ele vai dando um soco no cara E vai se rachando as roupas mano O louco quase mata mano Agora matou Mano o cara só está de full hero mano Acertou hein na lata Brolezinho Tacanando Mandou o cara lá pro espaço Sendo que ele já estava no espaço O cara foi bater aonde agora Foi bater longe hein O que será que ele faz com a carta verde Ah sim Realmente tinha me esquecido Tá na hora da gente trocar pro Cotoquinho O Cotoquinho é Chavão mano O Cotoquinho é É O meu preferido Mano O Gohan Cotoco mano Era o único personagem que eu queria do Da saga futuro mano Eu não tinha esse bexiguento Minha vez Oxi Calma aí né mano Só tô tão pouco pra chegar lá Carinha aqui tá de hero Mas tá sustentando bem hein Mas ela cai agora O Brolezinho aí não perdoa ninguém Adeus O que eu achei impressionante É que ele ainda nem usou o Resing Rush Mano Chegou a hora da gente finalizar Com o Gohanzinho hein Vamos ver essa animação linda Toma No pescoço Ô louco Atravessou o pé do cara De uma mão só hein mano Judiação com o rapaz Que isso Mano Muito foda Muito da hora Muito da hora Melhor que os outros né Enfim Vamos mais uma partida aí Será esse um oponente digno De luta Vamos ver agora hein Kakarot 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 Kakarotinho agora vai apanhar Brolin O cara vai apanhar feio Caramba como assim mano Calma aí Kakarot Mano Toma Agora chegou o momento De você levar um pau mano Se você não morrer agora Ah trocou né Não importa Ah o cara se transformou no Hulk Hulk esmaga Calma aí né Trunks do futuro Joãozinho contou Que te treinou Cara Judiação com o cara hein Brolin Será que derruba Caramba Não era pra eu ter usado agora Mas não tem problema A gente derruba ele Todo jeito Enfim né Bom Já era Mano tá dando uns lag aqui mano Já tá me irritando já hein E é Kakarot Então vamos ver se você é páreo pro Gohan do futuro Lógico Que não Calma aí que nem agora não É no final Mano isso me irrita hein Isso me irrita quando alguém atrapalha Boa molecão Já era mais um Dois Dois LF Aqui Dois LF não Duas cenas lindas De um LF Então é isso aí galera O vídeo de hoje é esse Espero que você tenha curtido O vídeo de hoje Deixa o seu like Se inscreve no canal Caso não for inscrito E no próximo vídeo A gente se encontra Tchau 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 Tchau